Então assim, estas coisas eu tenho visto, Anderson, como eu estava falando antes, eu vi na sala 57. A sala 57 é um movimento muito forte, que tem tomado proporção muito grande nesse último ano, durante a pandemia. São milhares de pessoas que assistem a sala 57 diariamente. Eu participei em alguns momentos da sala 57 e achei muito bons. Tem programações boas, mas também tem problema no meio. E eu assisti um sermão ali do pastor Wagner Almeida, que é um dos responsáveis pela sala 57, onde ensina ali uma prática de meditação guiada, ou de visualização, que é chamada de oração do santuário. E essa oração do santuário, basicamente é a mesma coisa. Mas olha, nós vamos viajar dentro do santuário, visualizando cada móvel do santuário. Eu estou vendo aqui, eu estou sentindo o cheiro do sangue ali na bacia. Estou sentindo o cheiro dos pães na mesa. Eu estou vendo na mesa da proposição, agora que eu vou orar de tal forma. Mas eles lidam com isso como se fosse algo assim, não. É fanatismo de quem? De quem eles dizem que aquilo ali pode levar a complicações mais sérias. Porque, né, me perdoem pela comparação. Eu não quero fazer uma comparação injusta, né. Mas ninguém nasce assim, ninguém sai de casa hoje e diz assim, olha, eu quero ser... Hoje eu vou assaltar um banco e vou matar meio mundo de gente. As pessoas começam aos pouquinhos. Começam roubando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Cultiva esse hábito por muitos anos e lá na frente vai estar roubando banco. Então, estas práticas, por mais insignificantes que pareçam, elas podem levar, sim, a catástrofes espirituais. Então, eu vi ali o pastor Wagner Almeida e o pessoal da Sala 57 promovendo esta oração do santuário. Essa oração mística, essa visualização. Isso aí me chamou a atenção. Opa, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gota d'água foi agora, o mês passado. Quando a gente viu ali um ministério novo que está surgindo aí com o apoio da Fé, que é a Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. Juntamente com a rede Novo Tempo. A Novo Tempo dá essa balizada para eles, esse respaldo. E esse ministério novo é chamado de Mind Christ. E o Mind Christ é um movimento de meditação cristã. Eu falei sobre isso na minha página. Os meus seguidores que estão aí já viram tudo isso que eu estou falando. Eles já me viram lá fazer essas denúncias. Então aqui eu estou chovendo no molhado para eles. E eu vi esse Mind Christ. Eu entrei no site deles. E eu fui assistir alguns dos seus materiais. É meditação budista hindu purinha. Eles começam com uma prática de relaxamento, de auto-hipnose. E eles vão com uma meditação guiada. Te hipnotizando, relaxando e guiando as suas meditações. Isso é algo totalmente condenável. Se você pegar ali o Mente, Caráter e Personalidade. Recomendo a você que está nos assistindo. Livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Ellen White fala. Se eu não estou enganado, é por volta do capítulo 74 ou 76. Ela fala sobre os perigos da hipnose. E que nós devemos fugir de tudo que tenha sabor de hipnotismo. Essa é a expressão que ela usa. Então quando eu vi o Mind Christ, eu disse, poxa, agora ultrapassou todos os limites. E eu vou pegar esse livro e vou passar adiante. O pessoal precisa entender o que está acontecendo. E ali depois disso eu ainda fui ver algumas outras coisas que acontecem. Se vocês entrarem aí no YouTube, depois de pesquisarem pelo MASC. No MASC não. É o MSC. Bota ali IASD. MSC. Momentos a sós com Cristo. Tem muitos pastores adventistas promovendo os momentos a sós com Cristo. MSC. E eu fui abrir alguns ali. Ensino de prática de meditação, de visualização, de auto-hipnose. Tudo aquilo que a gente já vem batalhando contra. E por fim, eu vi a esposa também de um departamental da divisão sul-americana. Eu não vou dar o nome do departamental, mas a esposa dele também estava ensinando práticas aí. O pessoal for pesquisar na internet rapidinho, eu acho. Ensinando práticas de meditação, que são práticas ocultistas. Então tudo isso me levou a sentir um desespero, um senso de urgência grande, para que a igreja tivesse acesso a esse livro aqui, que é o Enganado pela Nova Era. E assim como você disse no começo, corri um irmão aqui, o irmão Luiz Eduardo, aqui da minha cidade mesmo. Agradeço ao irmão Luiz Eduardo por ter me trazido o livro aqui. Ele me trouxe aqui em casa. Consegui escanear e passei o livro aí, para que todos tenham acesso, para que todos entendam o perigo que estas práticas podem causar à espiritualidade, fazer com que se perca aí uma geração de Adventistas. Muito bem, Diego, muito bem. Cara, realmente não estava nem programado, olha só. Eu venho, olha só como que é as coisas, eu venho estudando exatamente nesse momento sobre esses temas que o Diego falou, sobre oração centrante, sobre Sala 57, sobre espiritualismo, né? E, cara, realmente, a gente vê uma onda muito grande aqui na minha cidade, onde eu moro, Cuiabá mesmo, está uma onda tremenda do MASC, oração centrante, eu até já falei em sermões que eu preguei, né? Fazendo um alerta para os irmãos, está chegando forte. Acho que, não sei se é aí onde você está, Diego, morando aí no Rio Grande do Sul também, está forte no movimento aí, oração centrante. Pessoas da minha família têm participado, amigos, e realmente a gente tem visto uma mudança, até mesmo na questão emocional dessas pessoas. Não tem um estudo, vou falar para você que eu fiz um estudo profundo, não sou psicólogo, né? Mas é nítido a gente analisar, fazer uma análise comportamental, né? As pessoas que estão no nosso círculo de amizades. Então, eu mesmo já participei, Diego, não sei se eu já citei para você, não sabia o que era oração centrante, mas no ano de 2011 teve um pastor que fez um momento desse num retiro espiritual aqui da nossa cidade, e eu fiquei profundamente emotivo logo após aquele, aquela prática. Falei coisas que eu não queria ter falado, entendeu? Eu, tipo, realmente, eu mexeu muito com o meu emocional, o estado emocional. Então, eu tenho uma experiência prática, né? Do que pode, né, causar, né? Então, eu receio, temo pelos nossos irmãos que estão sendo levados. Inclusive, tem um relato também que eu não ia falar, mas como você citou, né? Então, essa oração centrante teve uma vez que, agora, recente, né? Estive numa das igrejas que estava tendo essa prática, e o meu irmão foi dar um testemunho, um relato, né? E ela se sentiu muito aflita e angustiada. Ela falava assim, olha, irmãos, eu participo lá do MASC, e eu vejo todos os irmãos ao meu lado chorando e se debruçando, mas eu não consigo. Aí eu comecei a pedir para Deus, por que, Senhor? Eu não consigo chorar, e todos os outros irmãos ao meu lado estão chorando. Eu me lembrei na hora da questão espiritualista das igrejas neopetemcostais, né? A única questão que muda é que eles, alguns falam em línguas e outros não, né? E aqueles que não conseguem, têm a mesma sensação, né? De, talvez, não ser privilegiado, não ser escolhido por Deus. Então, vamos tomar cuidado, irmãos. Porque, no livro, né, eventos finais, fala sobre os falsos revivamentos. E Satanás, ele tem usado de muitas artimanhas, muitas estratégias. Hoje, aqui, a live não é foco nela, né, sobre, especificamente sobre essa questão. Sobre a, a gente pode marcar uma futura para falar um pouquinho mais sobre a oração contemplativa, a lecto divina, né, eu estudei já um pouquinho. Temos também uma origem, como o Diego já mencionou ali no início, na Ordem dos Jesuítas. Mas, é importante a gente trazer isso à luz, né? Para que todos os irmãos saibam com o que está lidando. Para que, se depois quiser participar, participe mais consciente do que se trata. Aqui, ninguém está impedindo ninguém. Aqui, a gente respeita a liberdade de consciência de cada um. Liberdade de consciência é um dos princípios, né? Inclusive, né, das repúblicas democráticas, que, um dos pilares que foi fundado nos Estados Unidos, né? E ela vai te escrever um capítulo só sobre liberdade de consciência. Então, eu creio que todos aqui estão livres, né, para fazer o que vem dentro da sua própria vida. Mas, a gente está aqui no papel, né, de alertar, né, de tocar a trombeta, né, Diego? Porque a gente não pode ver essas coisas e ficar calado. Anderson, você tocou num ponto muito importante, quando você falou com relação à questão das emoções. Essas práticas, elas induzem a um forte emocionalismo. E quando as minhas emoções, elas são muito, assim, agitadas, eu crio laços emocionais muito fortes. Bom, vocês que acompanham a natureza do meu trabalho, sabem que volta e meia eu faço algumas denúncias no canal. Principalmente se com relação a subversivos, algum pastor que pisa na bola, alguém que está fazendo alguma coisa muito errada. Então, assim, eu sofro três processos na justiça. Eu estou respondendo judicialmente, por denúncias que eu fiz na página. Mas, tranquilo. Só que, assim, eu sou zoado, eu sou trollado, eu recebo xingamento, sabe, a torta, a direita, já fui amaldiçoado de todas as formas. Mas eu vou dizer pra vocês, assim, sinceramente, os piores palavrões e as piores ofensas que eu recebi, eu recebi de pessoas que estavam defendendo a sala 57, quando eu falei contra a questão da oração do santuário. Por quê? Porque elas têm um envolvimento emocional muito forte. E esse laço emocional faz o quê? Com que elas fiquem com a sua razão debilitada. Ou seja, no momento em que eu toquei num ponto em que era sensível para as emoções, o pessoal surtou. Foram os piores xingamentos, os piores palavrões que eu já recebi. Olha que eu já discuti com um ateu, já teve homossexuais me xingando, subversivos, enfim, os caras já hackearam as minhas contas, já roubaram a minha página. Então, assim, de tudo que eu passei, eu vi, assim, que o estrago maior causou ali, né, naqueles que estão emocionalmente envolvidos. Quando você está muito emocionalmente envolvido, é a mesma coisa que você vê alguém que está apaixonado por uma pessoa que não... Que todo mundo sabe que não é bom para ele ou para ela. Olha, se você não se envolveria com tal pessoa. Mas a pessoa, ela está tão apaixonada, ela está tão cega de amor, de paixão, que a razão, ela não faz efeito. Então, assim, essas práticas, elas são perigosas, né, e elas têm que nos ligar um sinal de alerta, tá. Lá nos Estados Unidos, essa é uma discussão que ela já acontece desde o início dos anos 2000. Nós, aqui no Brasil, nós estamos sempre atrasados com aquilo, com relação ao que acontece nos Estados Unidos. Então, acontece nos Estados Unidos, começa o agito, ele se fixa, ele cria uma base, ele se fortalece e ele se expande para os outros locais do mundo. Então, quando ele chega aqui no Brasil, as coisas já estão acontecendo há muito tempo lá. Então, estes movimentos, para vocês verem a seriedade da coisa, estes movimentos de oração contemplativa, de oração centrante, da Lectio Divina, esse movimento da formação espiritual, ele causou um estrago muito grande nos Estados Unidos. Ele deu origem. Pasmem vocês ou não, assista a série O Omega Emergente, tem ali na descrição do nosso canal, está na lista de playlists lá, o que a gente recomenda. O Omega Emergente vai falar sobre um projeto lá nos Estados Unidos da igreja, chamado The One Project. O The One Project foi realizado ali por quatro pastores, que se encontravam com um guru chamado Leonardo Sweet. E este guru, ele é um guru, ele é quaker, ele é de uma igreja. Ele fez toda a formação espiritual deles, e esses caras se tornaram o movimento mais agressivo e mais subversivo da igreja nos Estados Unidos. Eles são o The One Project. Eu tenho um vídeo também que a gente traduziu, que está direto ali no meu canal, é do pastor Andrew Henriquez. Nós estamos terminando de traduzir um segundo vídeo, também falando sobre o The One Project. Então, assim, estes movimentos deram origem a uma série de problemas. E aí você tem ali uma série de situações que vão convergindo numa só. É a formação espiritual, é os movimentos subversivos e é a questão da igreja emergente. Quer saber mais sobre a formação e a origem da igreja emergente? Tem lá no canal também, na lista de playlists. Três vídeos do pastor Douglas Reis. Recomendo muito o trabalho do pastor Douglas. É o Homem de Deus. Os vídeos dele são sensacionais. Ele tem três vídeos sobre a formação da igreja emergente. E isso foi tão forte nos Estados Unidos, Anderson, que em 2009, para 2010, a Andrews University, ela lançou uma graduação de quatro anos só em formação espiritual. Eles tinham uma graduação em teologia, mas eles lançaram uma graduação em formação espiritual. E aí quando eles lançaram essa graduação, para a honra e glória de Deus, não deu um ano e meio ali, mais ou menos, o pastor Ted Wilson foi empossado como presidente da Conferência Geral. E aí quando ele entrou na Conferência Geral, no primeiro sermão dele, eu gostaria de ler aqui para vocês, o que ele disse no seu primeiro sermão. Ele disse assim, Sermão de posse dele, na Conferência Geral em 2010. Ele disse, Fique longe de matérias espirituais não bíblicas, ou métodos de formação espiritual, que estão enraizados no misticismo, como a oração contemplativa, oração centrante, e o movimento da igreja emergente, no qual elas são promovidas. Procurem na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastores humildes, evangelistas, acadêmicos bíblicos, líderes e departamentais, que podem providenciar métodos evangelísticos e programas baseados em princípios sólidos da Bíblia e do tema do grande conflito. Então, assim, Satanás ia largar uma bomba no coração da igreja nos Estados Unidos e o Espírito Santo interveio no momento, colocando o pastor Ted Wilson ali, e esse curso ali de graduação, ele foi abortado na Andrews. Mas ele ia acontecer ali, eles iam formar dentro da Andrews uma geração de místicos da nova era dentro da Igreja Adventista. Então, assim, isso é importante, Anderson, porque agora, trazendo para esse livro aqui, se vocês perceberam, eu não estou falando muito do livro, porque eu não gosto de dar spoiler, e eu recomendo que você leia o livro, para que você estude e entenda, mas eu quero ler aqui um capítulo desse livro, que me chamou muito a atenção, capítulo 13, Vou falar aqui sobre infiltração secreta. Infiltração é uma das estratégias de atuação dos jesuítas, né? Tem várias linhas, né? Que ele duda, né? E o Will Barron, ele está contando aqui, na história dele, ele diz assim, no livro, eu vou ler só um pedacinho, para deixar vocês com vontade, para que leiam o livro. Ele diz assim, Jesus, esse Jesus, entre aspas, é o espírito maligno que falava com ele, ele diz, Jesus tinha outro projeto missionário para mim, eu devia infiltrar-me secretamente numa igreja cristã. E depois ele diz, o objetivo final era começar um grupo de meditação cristã dentro da congregação. Então, assim, neste livro aqui, contando a história do Will Barron, o Engenado pela Nova Era, ele conta, entre outras coisas, de um plano de infiltração que ocorria dentro das igrejas cristãs. Ele, como um pastor, um apóstolo da Nova Era, ele deveria se infiltrar dentro de uma igreja, fazer amizade com os membros e, sorrateiramente, ir induzindo as pessoas a aceitarem as práticas de misticismo e criando classes ali de estudo sobre meditação, enfim, sobre toda essa questão da formação espiritual. O objetivo era destruir o cristianismo por dentro, ou seja, destruir a base bíblica do cristianismo e substituir ela pelo quê? por exercícios espirituais. Sabe? Por que que eu preciso da Bíblia? E isso aconteceu exatamente assim com o líder dos jesuítas que foi o Inácio de Loyola. Por que que você precisa da Bíblia quando você tem o próprio Jesus, né, entre aspas ali, falando com você dentro da sua cabeça? Então, assim, isso é algo nossa, assim, que a gente olha e parece coisa de maluco, coisa de teoria da conspiração, sabe? Tchau, tchau.